O cara mais hétero desse canal sou eu, galera. Eu vou ficar louco de raiva! Eu juro pra vocês que é a última vez, mano. Eu tô jurando. Eu tô duraço, mano. E eu vou ir morrer. Emanuel, E.D. Patrick, rei do rei 4. Discorda, mas beleza. E eu vou ir morrer. Mano, sérião que eu não vi esse cara? É, ué. Nossa, pode climpar e fazer uma zoeira disso, mano. Vá verda, porra! Vá verda! Ah, não creio que eu fiz isso, cara! Não é pra pegar o drop das ervas, mano. Se fodeu. Ah, filha da puta, cara. Na moral. Ah, vá tomá-lo. Que porra, cara! Olha... Olha onde você me spawna... A porra da... Cara, é tão azar assim, com plaga. Eu não creio! O quê? Gastei 100 balas na cabana. Porra! Tudo isso... Impossível ter morrido pra esse cara, mano. Ou será que não? É impossível, cara. Impossível, cara! Eu fui pra trás, mano! Que jogo roubado do caralho! Tomar no... É, Caí, que o quê? Fala a boca! Fala a boca! Inferno, mano! A flecha veio assim, ó! Ó! Ela veio assim, ó! Eu vou te pegar! Já avisei que vai dar merda isso. Mano, quem morre pro WoWs em 2019? Eu sou Kaique Gamer. Eu sou foda The Blackfire, seu lixo. Caralho! Eu fui atirar no cara, mano! Mano, quem morre... Quem morre pro... Mano, eu não creio nisso, cara! Burrice. Mano, cara, quem morre pra esse maluco em pleno 2019? Em pleno fim de 2019, cara! Vai tomar no c... Caralho! Vamos lá, mano. Errou! Passar! A combagem desse jogo, ela é incrível. É verdade. O combo desse jogo, ele é tão surreal, velho! Um, dois, pum! Que delícia! Eu me impressiono às vezes com Resident Evil 4, mesmo... Mesmo eu ter, tipo, há 13 anos jogando bagulho, cara. Eu ainda me impressiono com ele. Ah, é! Problema assim, c... Aí, aí, eu gostei de ver, meu consagra! Mano! O que que tá acontecendo com esse jogo? Que sumiu o quadrado do nada? Não, cara! Vai tomar no c... Velho! O X sumiu! Tá no meu c... O X... Deixa eu tirar aqui do meu c... Pra ver se ele tá aqui. Errou! Mano, duas mortes no mesmo lugar, cara. Mano, eu não tô, mano... Não é pra mim jogar requato hoje não, velho. Na moral. Alguém, pelo amor de Deus, dá um silence no Lucas Vial... Que ele tá com esse miau tem uns 5 ou 10 minutos, gente, mano! 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 Saco, cara! Eu vou usar os ovos mesmo. Os peixes eu vou deixar pra depois. Aposto que quando eu matar esse bonito aqui vai dar-se um monte. Ô, filha da... Aposto que quando eu matar esse bonito aqui vai dar-se um monte. Puta dos inferno! Já olhou pra alguém e pensou... O que passa na cabeça dela? Eu sou um gamer, meus queridos. Ah, mano! Que ateado do caralho, cara! Vai se fuder, mano! Na moral. Eu não vi a contagem das balas, mano. Eu não vi a contagem das balas tomar no cu, mano. Olha, que bacana! Deixa o like aí, mano. Tão vendo o rage, mas eu quero o like também, né? Pra poder me ajudar a cacete. Tá mais chato do que o do Ryzen, mano. Prefiro o do Ryzen. Porque o do Ryzen eu só mato eles. Não tem esse tanto de... Viado aqui, não! Caralho! Tá no profissional? Não, tá no fácil, mano. Moço, moço. Moço do céu. Errou! Eu tô rindo, mas eu tô rindo de raiva, mano! É, você não morre então, né? Vem que eu vou te tacar o peru! Vai, tá, vai, tá! Ai, cara, Bitores Mendes. Você é um pé no saco, cara. Na moral. Foda-se! Ah, mano, que mentira do caralho, esse 360, cara! Ele nem tá com o HP tão aumentado assim, não. Nem se preocupa, gente. Tá pouco. Olha a minha munição aí, ó. Pouquinho, mano. Ô, Luiz, vai. A merda, Luiz. Que maldade você fez comigo, cara. Que HP do caralho é esse, mano? E ele me deixa 1.200 PC... Olha, mano, moço. Nossa, agora eu fiquei puto, mano. Sem zoa. Eu fiquei puto agora, velho. Na moral. Agora eu fiquei puto, Patrick. Não sei, brincadeira, mano. 1.200 justo, justo. Vou dar um silence no ser, Patrick, ó. Um silence no ser. Você vai ver se essa porra é justa. Porra, velho. Que sacanagem, mano. Você parece burro! Adoro fazer isso. Mentira! É uma... É uma sa... Boa noite, Morena. Obrigado por se tornar a membro, viu? É uma sacanagem, cara, isso aqui. Sacanagem! Filha da... Você não morre, não? Não. De merda, cara! Amém, Senhor! Amém! Glória a Deus. Glória a Deus. Sacanagem, mano. Esse bagulho aí, mano. Esse bagulho aí, na moral. Sacanagem, cara. Aonde que esse cara saiu, mano? Não pode... É o foda que você tem que levar essa burra com você, mano. Isso que é foda. Você tem que levar essa idiota. Nossa, mas que bosta, cara! Tem que levar essa imbecil de merda! 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 Mas isso ainda fica... Tem que levar essa imbecil de merda!